Música Sabe aquele momento do verão em que você espia por cima do muro e fica se roendo de inveja dos canteiros floridos do vizinho? Eu vou mostrar pra você que é possível acabar com essa frustração. Tudo é uma questão de timing. Essas plantas têm ciclo anual, ou seja, elas precisam ser semeadas agora ou plantadas em pequenas mudas pra crescer à medida que o tempo esquenta e explodir em cores quando o sol estiver a pino. Mas isso não vale pra qualquer flor. O amor perfeito, por exemplo. Ele é lindo, mas só floresce no inverno. Depois de muito penar na minha santa ignorância, eu aprendi quais espécies vão bem no jardim de verão. Pra um ambiente de meia sombra, invista na begônia azedinha ou na begônia asa de dragão. As espécies que vão bem naquele pedaço do jardim bem ensolarado são a vinca, o cravo de defunto e a verbena, ou camaradinha, que tem cores sortidas. Todas essas espécies devem ser plantadas entre o meio do inverno e o começo de outubro. Outra espécie que causa impacto é a crista de galo. Mas atenção, ela deve ser plantada mais pra frente, em novembro. Pra plantar essas flores em semente, demorou. É só olhar a dica do pacotinho que dá tudo certo. Mas eu faço assim. Eu distribuo as sementes com uma distância de 5 a 10 centímetros cada uma e cubro com uma camada fina de terra, mais ou menos um centímetro. E as mudas de caixinha são uma mão na roda pra quem tá atrasado. Elas podem ser plantadas até o final de outubro, começo de novembro. Basta transplantá-las pro canteiro e não esquecer de molhar. Pronto! Agora é só botar o maiô e esperar o verão. Tchau! 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 Tchau!